Ok, Alexandre Guarulhos, Brasil, meu sonho verde, poxa, meu sonho verde é uma limpeza mundial e uma consciência coletiva da preservação desse patrimônio herdado e construído por Deus. Poxa, e saber usufruir com benevolência e educação e preservar para gerações futuras. O resto é lucro, esse é meu sonho verde.